Doutora Livista, eu presumo. Eu sou a Madre Miriam Ruth. Não precisa me chamar de Madre, se não quiser. Muitas pessoas não ficam à vontade. Bom, muitas coisas não deixam as pessoas à vontade. Ou são consideradas desagradáveis no mundo de hoje. Você pode me chamar de irmã. Obrigada. Deve ter muitas perguntas. E pode fumar, se quiser. Mas, por favor, não conte às irmãs. Elas não entenderiam, principalmente a irmã Margarida. Iria falar até com a Rainha Elizabeth. Sinto tanta falta. A irmã fumava dois maços por dia. E às vezes até mais. E sem filtro. Vamos às perguntas. Pode começar. Quem sabia da gravidez de Acne? Ninguém. Como ela escondeu de todos aqui? Tomava banho sozinha. Se vestia sozinha. Isso é normal? Sim. Como ela escondia durante o dia? Pode se esconder até uma metralhadora aqui embaixo, se quiser. Mas não foi feito nenhum exame de saúde durante a gravidez? É feito uma vez por ano. A gravidez deve ter acontecido logo após o exame. E quem é o pai? Não tenho ideia.